Olá, amores! Pró-Maria de volta com vocês! Mais uma aula, mais um momento nosso. E aí, a Pró deu aquele tempo, né, de vocês se hidratarem aí, pra todo mundo ficar com a pele bem hidratada. E se tiver aí, né, um momento de calor, se for período de verão, então, tomem ainda mais água, né, gente? Bom, botaram a garrafinha de água aí, já arrumaram o caderninho de vocês, lápis, borracha, apontador. Quem for utilizar grafite aí, traz o grafite também e, obviamente, Pró-Maria, né? Porque como é que vai ter aula sem a Pró-Maria? Não tem aula sem Pró-Maria e também não tem aula aí sem vocês, não é isso? Bom, mais uma vez aqui a nossa aula de número, quem lembra? 192. Pois é, e olha o tema da nossa aula de hoje. Reflexos da luz. Lembra da última aula aí, né, que a Pró conversou com vocês, né, e trouxe a lanterna, mostrou, inclusive, né, o ambiente aqui, se apagasse o ring light, se apagasse a luz, que o sol, a luz solar, ainda assim, passava aí, né, pelo vidro, porque era um corpo transparente. Pois é, vamos lembrar. E quem não lembrar, a Pró Suzana trouxe água pra Pró-Maria agora, porque a Pró-Maria hoje esqueceu a garrafinha de água dela. Mas como ela esqueceu, a Pró Suzana já lembrou, já trouxe aqui, né, o copinho com água. Mas vamos lá. E aí a Pró lembrou pra vocês, a Pró tá lembrando aqui pra vocês sobre várias coisas e a importância aí da luz. que a gente tem, né, tinha não, tem, a luz artificial e a luz natural. Mas aí a Pró vai falar com vocês sobre, hoje, né, sobre reflexos da luz. Primeiro, você sabe o que é um reflexo? Vamos pensar aí sobre o que de fato é esse reflexo, né? E a nossa área de conhecimento interdisciplinar hoje, matemática e ciências da natureza. Pró-Maria aqui, né, Moreira, mais uma vez com vocês. Vamos dar uma olhadinha aí, né, nessa imagem que a Pró trouxe foi de propósito, né? A gente sabe que aí tem luz, não sabe? E quantas vezes aí a gente vê, né, esses reflexos, né, essas imagens aí, esses pontinhos de luz, né? E o que será, o que seria aí esses pontinhos de luz? O que é esse reflexo da luz? Então, a Pró-Maria vai tirar aqui, né, espera, né, tirar todas as dúvidas de vocês e vamos começar, né? Porque eu acredito que esteja aí todo mundo muito curioso pra isso e a Pró também. Bom, no nosso dia a dia, estamos habituados a ver reflexos, não é isso? Pois é. Quando observamos o reflexo de uma imagem na água, então esse copo que a Pró trouxe, né? Eu poderia tentar achar aqui o meu reflexo. Quem vai em rios aí, na praia, até, na verdade, de um balde com água, uma bacia, a gente consegue ver aí alguns reflexos, né, reflexos de uma imagem, por exemplo, na água. Ou quando vimos a nossa imagem aonde? No espelho, né? Existem aí objetos que têm, né, esse poder de reflexão. Então, por exemplo, o aparelho celular. Olha só o que vocês estão vendo aqui, ó. Deixa eu ver se a Pró consegue posicionar pra vocês. Ó. Tá vendo? Ó lá, ó. O reflexo, tá vendo? Do computador. Não porque o celular seja um espelho, mas, olha, o vidro, né, ele possui também esse poder de reflexão. Então, olha só lá, ó. A Pró refletindo, ó. O ring light que fica aqui na frente. Então, não que o celular seja um espelho, mas ele também possui esse poder aí de reflexão, né? Essa capacidade de refletir, né, que algumas superfícies têm. Então, a mesa, tem algumas mesas aí, né, em algumas escolas que elas são de um material bem polido, ó. Que aí você olha e consegue ver a reflexão. E essa imagem que é reproduzida nesse objeto, ela pode ser um pouco tuba, mas você consegue perceber que é uma reprodução aí, né, dessa imagem. Então, quando a Pró pega aqui o celular e faz isso, deixa eu posicionar de novo aqui o ring light, como vocês viram. E aqui é o, olha só, o computador. Então, é uma imagem, vocês estão vendo, mas a reprodução, ela acaba sendo que invertida, às vezes não é tão nítida, mas é o que? Reflexão, é um reflexo. Bom, a reflexão na luz, né, ocorre quando a luz se incide numa superfície, como foi aqui o caso do celular. E é reenviada por essa superfície. Por exemplo, a luz da lanterna incide numa superfície polida, né, que é a questão do espelho, que a reenvia, reflete. Então, para você conseguir essa ideia aí, né, de reflexão, você precisa do quê, ó? De uma superfície polida, né? Então, se fosse o caso aqui, né, a Pró vai trazer aqui para vocês. A Pró mostrou o celular, então, aqui, ó, a Pró, mesmo posicionando, é uma superfície polida, não, é um pedaço de papel, é áspero, né, a gente sabe. E não tem o quê? Reflexão, né, não reflete, não reenvia aí essa imagem, tá? Mas a Pró está falando aí para vocês sobre reflexão, sobre reflexão, o que é reflexão, o que é refletir, né? Porque refletir aí, ele possui mais de um significado, o que tem a ver aí com a luz, né, e o que tem a ver também com o nosso pensamento. Vamos ver aqui. Segundo o dicionário, nosso amigo lá, né, o dicionário reflexão, né, seria o quê? Um substantivo feminino, a gente já sabe o que é substantivo, a gente também já sabe o que o substantivo, ele pode variar em masculino e feminino, o dicionário já traz aí, né? Bom, ato ou efeito de refletir, né, o que seria refletir? Olha, essa transmissão aí, essa, ó, da, essa reprodução da imagem. Prudência, meditação, argumento ou objeção. Então, isso aí está lá no dicionário. Que reflexão é o ato, que é de, ou ato ou efeito de refletir? Efeito de refletir é reproduzir aí, né, uma imagem. Próximo. Vamos lá. Bom, a Pró trouxe um videozinho pra vocês que vai falar aí sobre essa reflexão da luz, tá? Preste atenção no vídeo, a Pró vai estar aqui assistindo com vocês, porque depois a Pró vai fazer algumas considerações aí sobre essa reflexão da luz. Inclusive, hoje, né, tem uma atividade pra vocês fazerem na casa de vocês, com lanterna, com iluminação, pra vocês verem direitinho, tá bom? Então, vamos lá. A Pró vai colocar aqui o vídeo. Olá, meu amigo ou minha amiga, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais uma aula de Ciências da Natureza. E nessa aula, nós vamos conversar sobre a reflexão da luz. Para compreender legal essa aula, é muito importante que você tenha em mãos um caderno e um lápis, porque em diversos momentos eu vou pedir para você pausar esse vídeo e anotar o que você está observando. Então, pause o vídeo nesse momento, pegue um caderno, pegue um lápis e depois a gente continua. Já pegou? Então, tá ótimo. Bem, antes de começar a falar sobre a reflexão, é importante a gente relembrar que é a luz que nos permite enxergar. É ela que, ao entrar em contato com o objeto, retorna aos nossos olhos e nos possibilita enxergar esse objeto. Porém, quando a luz está em um meio, por exemplo, no ar, e entra em contato com algum objeto ou com a superfície de um outro meio, que pode ser a água, por exemplo, algumas coisas podem acontecer. E quais são essas coisas? Dependendo do meio que a luz entrou em contato, ela pode retornar ao meio que estava antes, pode passar através da superfície e ir para um outro meio, ou ainda pode ser absorvida pelo objeto ou pelo outro meio. Quando a luz, que está se propagando em um meio, e entra em contato com a superfície de um outro meio, ou entra em contato com o objeto, e aí depois retorna ao meio inicial, teremos um fenômeno chamado reflexão. Para entender legal a reflexão, observe essas três imagens que eu estou colocando para você aqui agora. Pause esse vídeo e anote no seu caderno qual das três imagens que estamos observando uma reflexão. A primeira, a segunda ou a terceira? Já fez? Você anotou qual é? Foi a segunda? Isso mesmo, aqui nessa segunda imagem nós temos o exemplo de uma reflexão. Afinal, o cenário da paisagem está sendo refletido na água, ou seja, a luz que vem dos objetos, que inicialmente foi até eles através da radiação solar, entra em contato com a superfície da água, depois reflete e vem em direção aos nossos olhos. Claro, nesse caso aqui foi a lente da câmera que tirou essa foto. Nas outras duas imagens, temos outros fenômenos ocorrendo, que inclusive vamos conversar melhor sobre eles nas próximas aulas. Aqui nós temos uma outra imagem que podemos observar o fenômeno da reflexão. Temos aqui uma pessoa se olhando no espelho. Quando a pessoa está se olhando no espelho, a luz que saiu da pessoa, que inicialmente teve origem na radiação solar, foi em direção à superfície do espelho e aí depois retornou para o meio inicial. É até por isso que a gente consegue se enxergar no espelho. O que a gente observa, na verdade, é o reflexo do nosso rosto na superfície do espelho. Enfim, vamos conversar um pouco mais aqui sobre a reflexão para a gente entender tudo isso. Como eu já falei com você, nós temos uma reflexão quando a luz que está se propagando em um meio e ao entrar em contato com a superfície de um outro meio ou em contato com a superfície de um objeto, essa luz vai retornar ao meio inicial. Isso pode acontecer de algumas formas. Por exemplo, nós temos dois tipos de reflexão. Uma que a gente chama de regular ou especular e outra que a gente chama de irregular ou difusa. Para entender esses dois tipos de reflexão, vamos observar essas duas imagens aqui. Nas duas imagens, nós temos uma lanterna emitindo luz em direção a uma determinada superfície. A luz emitida pela lanterna estava inicialmente em um meio, que pode ser o ar. Na primeira imagem, a luz que saiu da lanterna entrou em contato com a superfície e aí foi refletida, ou seja, ela retornou ao meio que estava antes. Já na segunda imagem, nós temos a mesma coisa. A luz que saiu da lanterna entrou em contato com a outra superfície e aí foi refletida. Mas um pouco diferente do caso anterior. Ao invés da luz refletir em apenas uma direção, ela refletiu para várias direções. Aqui, nós temos uma imagem de uma reflexão regular e uma imagem de uma reflexão difusa. Eu queria que você pausasse o vídeo agora e anotasse no seu caderno em qual das imagens está ocorrendo a reflexão regular e em qual das imagens está ocorrendo a reflexão difusa. Pausou? Já anotou? Bem, na primeira imagem você disse o quê? Disse que é reflexão regular? E na segunda? Disse que é reflexão difusa? Sim, é isso mesmo. Aqui na primeira imagem, nós temos uma reflexão regular e aqui na segunda imagem, nós temos uma reflexão difusa. Todas as vezes que a luz que entra em contato com uma superfície que está inicialmente em uma direção e depois de refletir continua com apenas uma direção, nós vamos ter uma reflexão regular, que também é chamada de reflexão especular, que é o caso dessa primeira imagem aqui. Por outro lado, todas as vezes que a luz que entra em contato com uma superfície que estava inicialmente em uma direção e depois de refletir vai para diversas direções, nós vamos ter uma reflexão irregular, também chamada de reflexão difusa, que é o caso dessa segunda imagem. Enfim, meu amigo ou minha amiga, conseguiu compreender tudo certinho? Eu espero que sim, mas a aula ainda não acabou. Na próxima parte, nós vamos observar alguns casos que podem acontecer quando a luz reflete na superfície de alguns objetos ou de outros meios, como, por exemplo, na superfície de um líquido. Então, eu quero deixar aqui para você um grande abraço e falar que te aguardo aí para o próximo vídeo. Agora ficou bem fácil de vocês conseguirem perceber o que é essa reflexão da luz, e como essa luz reflete em várias coisas. Inclusive, agora, eu tenho certeza que todo mundo já sabe o porquê do celular estar refletindo aqui as imagens. E quando se olharem no espelho, aí vão lembrar que o que a gente vê no espelho é o quê? Olha, a nossa imagem refletida. Vamos lá. Bom, vocês viram a lua ontem? Lembram-se, viram a lua ontem? E aí, viram ou não viram? Tá, mas se vocês não viram a lua ontem, tá tranquilo, quando foi a última vez aí, né, que vocês têm lembrança de terem visto a lua. E quando vocês viram como ela era, né, cheia, não estava, ela era minguante, a gente já falou aqui sobre as fases da lua, né, a gente teve uma aula aqui que a Pró falou aí sobre as fases da lua. Sim, mas como era essa lua aí que você visualizou ontem? Ou, né, a última lua aí que você lembra de ter visualizado. Como que ela era? Vamos pensar sobre isso aí, porque, né... Bom, a luz do luar, né, olha só essa imagem aqui que a Pró trouxe para vocês. E por que será que a Pró estava perguntando aí, né, se vocês tinham visto a lua ontem? Como que era essa lua que vocês viram? Bom, não podemos olhar por muito tempo para o sol. Podemos? Não. Na verdade, eu particularmente não aguento muita coisa não. É só de relance mesmo e acabou. Isso acontece porque olhamos diretamente para a luz, né? Mas podemos olhar para a lua, já que ela não tem luz própria e reflete aí a luz do sol, né? Então, olha que interessante. A luz vem de onde? Do sol. Eu não posso olhar diretamente para o sol, porque, olha, a luz vai o quê, ó, machucar aí os meus olhos e podendo até levar a cegueira. Mas, né, eu posso olhar e ficar contemplando o meu luar, justamente porque a lua, ela não tem luz própria, ela reflete aí a luz do sol, né? Então, é como se a lua, né, ela fosse aí um espelho e refletisse essa luz aí que vem do sol. Bom, sabemos, né, que a lua, ela reflete a luz do sol. Mas você sabe como isso de fato acontece? Então, a gente sabe que a lua, ela não tem o quê? Luz própria, não é isso? Mas você sabe, né, como que a lua, então, ela aparece lá iluminada, porque a gente olha para a lua e automaticamente a gente pensa, não, ela tem luz, olha lá, eu estou vendo a luz da luz, a luz do luar. Como assim a luz do luar e não tem luz? A lua não tem luz? Está confuso, mas fica em calma, né? Olha só isso aqui, né? O sol, ele, a lua está aqui, né? O sol, ele ilumina a lua, ia depender da posição, né, que aparece essas fases aqui da lua, né? Olha como a sombra, está vendo? Ó, está vendo isso aqui? Lua cheia, então, isso aí, né, essa luz do sol que vem, essa sombra que ela recebe, exatamente o que faz aí as fases, né, da lua, e a Pró trouxe esse gifzinho justamente para exemplificar para vocês, que a lua, ela recebe essa lua, essa luz, desculpa, e reflete, é como se fosse aí, né, um espelho, e aí você tivesse, né, a possibilidade de refletir. Então, se você pegar também, tipo, como a Pró está fazendo aqui, ela pegou o celular, e ó, está vendo como tem, ó, como ele já reflete, aqui tem o ring light, né, estou mostrando a lanterna para não, está vendo? Ó, e aí, se você quiser em casa, atendem a fazer mais uma experiência aí, mas a gente tem uma experiência aqui daqui a pouco, ó, a lanterna que é a amiga inseparável aqui de Pró Maria. Vamos lá. Bom, o que acontece com a luz quando ela não passa pelo objeto opaco, né, e aí a gente viu alguns objetos opacos, inclusive a Pró trouxe aqui, né, uma, uma lanterna, ou a lanterna que você já sabe, e uma régua. Essa régua é um objeto opaco, certo? E aí, quando a luz, ela não passa aqui, o que é que acontece? O que será que acontece? A Pró trouxe, vamos usar o celular, que é o objeto opaco aqui, tá? Passou, ele vai fazer o quê? Ele faz uma sombra, peguem aí alguma coisa aqui ainda, porque o celular dá para o fundo, inclusive, pronto, tem um objeto opaco aqui que não vai refletir, ó. Eita, que hoje é o dia da... Ó. Tá vendo? Ele não, ó, atravessa? Não atravessa, tá vendo? Ele tá só o quê, ó, iluminado. Mas aí, aqui, ó, eu posso fazer o quê, ó, sombras, ó, inclusive, se eu passar até o meu dedinho aqui pela lanterna, olha a sombra passando lá, ó, tá vendo? Acontece uma sombra, não acontece? Vamos lá. O nosso mãos na massa. O que a gente vai precisar, né, para esse mãos na massa? Vamos descobrir aqui. Bom, a hora da experiência. Você vai colocar um espelho, gente, na posição vertical. Foco aí, né, nessa, nessa imagem que tá aqui. Olha o que a gente tem que ter. A gente precisa de um espelho, a gente vai precisar de um pente e de uma lanterna, né? A primeira coisa que você tem que fazer é o quê? Colocar um espelho na posição vertical, ou seja, ele tem que tá o quê? Em pé, né? Mas aí ele não vai ficar solto, não. Ele vai ter que tá o quê? Em contato com a superfície da mesa. Você pega a mesa, coloca aqui, ó, o espelho em pé. Bom, posicione o espelho como na figura que tá aqui. Olha só como é que tem que tá o espelho. Tá vendo aqui? Bom, em sua frente, coloque um pente, né, com os dentes encostados na mesma superfície. Olha o pente aqui, ó. O pente também vai estar o quê? Encostado na mesa. Então, ó, posicione uma lanterna de modo que a sombra produzida pelos dentes do pente atinjam o espelho. Então, você vai pegar a sua lanterna e vai fazer o quê, ó? Liga a lanterna e vai olhando. Não é de primeira que você vai acertar, não. Você vai posicionando, né? Você vai colocando, né? E olhando. Olha até o momento que, ó, você conseguir fazer o quê? Com que essa sombra aqui, ó, ó, tá vendo? A sombra, ela bata aqui. E aí, né, depois ela vai acontecer o quê? Lembrando que o pente, ele é um objeto o quê? Opaco, né? Isso, ó, mesmo, tem esses espacozinhos aqui e, obviamente, ele vai fazer uma sombra como a Pró mostrou para vocês, né? Que aí, dentro desse objeto, por ser opaco, um objeto opaco, ele vai refletir o quê? Ele vai transformar o quê? Essa, ó, em uma sombra. Então, vem a luz e a luz desprojeta o quê? Uma sombra. Quem aí já brincou, né, ó, de fazer imagens, né, ó, na frente de uma vela? Eu já brinquei muito com relação à vela, né? Mas brincar com fogo não é seguro e aí, o que vocês precisam fazer? Ter muito cuidado para isso. Vocês podem pegar aí, né, uma lanterna, liga a lanterna, como a Pró ligou aqui. Deixa eu ver se eu consigo desligar no ring light para vocês, aí você fica um pouco mais escuro. E aí, você vai fazendo o quê, ó? Bota a sua mão e aí, produz ali, no fundo. Não dá para vocês verem, infelizmente. Mas você vai fazendo, ó, e, ó, a luz, obviamente, ela não vai passar na minha mão. Mas aí, ela vai tentar escapar aqui por esses espaços, certo? Está vendo? Ela vai tentar escapar e o tentar escapar dela vai projetar o quê? Essa sombra. Pois é. Inclusive, né, a questão do ring light é justamente essa. Ele tem uma luz que a sombra que é produzida, na verdade, ela meio que fica escondida. e essa é a grande ideia desse invento tecnológico, né? Então, dentro do rosto da prova, vocês não conseguem, né, ver essa sombra. Mas se eu desligo, olha só, eu tento me iluminar, né? E aí, obviamente, ó, eu vou produzindo, né? Não dá para ver direitinho por conta da iluminação aqui da sala, como a prova conversou. Mas vocês podem tentar aí produzir sombras na casa de vocês. E a lua, na verdade, essa questão das fases da lua, não é porque a lua vai crescendo e diminuindo, não, tá, gente? É porque tem exatamente essa sombra aí, né? Essa sombra que vai sendo projetada na lua e, né, a gente vai olhando e vai dizendo nossa, olha só. E aí são as fases da lua que são feitas aí por essa sombra que vai passeando. Tanto que se vocês forem observar a lua como a prova disse lá naquele outro, láminas na frente, né? Vocês vão perceber o seguinte, ela começa cheia. Ela está todo, o círculo todo formado. E aí a sombra, ela vem vindo, vem vindo, vem vindo, vem vindo, vem vindo, vem vindo, né? Até voltar aí e ela começar a crescer e voltar a ser o quê? Uma lua cheia, né? Sabiam disso? Tinham essa informação? Bom, a nossa conclusão aí, tanto com esse experimento quanto com essas explicações que a Prodeu. Bom, primeiro, reflexão é o fenômeno pelo qual a luz, né? Ao encontrar um obstáculo, ela é o quê? Refletida. Esse fenômeno ocorre quando a luz, né? Ela foi refletida no espelho. Bom, assim como acontece com a luz do sol em relação à lua. Olha o que a Prode disse para vocês. a luz do sol, né? Chega até a lua e é refletida, né? Até a terra. Quando não há nenhum obstáculo, vemos o quê? A lua cheia. Olha o que a Prode disse, ó. A luz do sol chega, né? Até a lua e é refletida até a terra. Então, essa luz, ela é refletida na terra. Mas, né? Isso aí, né? Essa lua por completo, a gente só vai ter quando não há nenhum obstáculo, né? E aí, se tiver algum obstáculo, como assim algum obstáculo? Bom, a Prode vai voltar aqui para vocês, né? Nessa animação. Aqui. Pronto. Nessa animação aqui. Olha a posição da lua. A lua está entre o sol, né? E a terra. Mas, a gente sabe que a lua, ela gira o quê? Em torno do planeta terra, né? Isso, ela não gira aqui? Bom, mas, nem sempre, né? Ela vai estar o quê? Nessa posição. Vão ter situações onde a lua, né? Ela vai estar o quê? Aqui, ó. Ela vai estar na outra posição porque ela vai ter girado e ela vai estar aqui. A gente sabe que tanto a lua como a terra, elas estão em movimento. E aí, quando a lua, ela muda de posição, a terra, ela começa a fazer sombra na lua. E aí, essa sombra na terra é justamente, né? Esse movimento dessa sombra. Então, quando é que a gente tem uma lua cheia? A gente tem uma lua cheia exatamente quando a lua está onde? Entre o sol e a terra. Porque a gente consegue visualizar ela por completo, né? O sol consegue iluminar ela por completo. Mas aí, à medida que ela vai se movendo, que o planeta terra, né? Vai criando essa sombra aí, nela, aí ela vai mudando o quê? De fases. Olha só, vamos voltar aqui. A própria teve que voltar no material para vocês. Então, aqui a gente teria a lua cheia. À medida que essa sombra vai chegando, ó, a sombra chegando, a sombra, tá vendo? Ó, e aí aqui, né, quando a gente tem a lua, que a gente olha, ai, a lua não está no céu, não tem a lua, está completamente coberta. O que que acontece? É quando a sombra da terra conseguiu aí, né, tomar o espaço todinho da lua ao ponto de o quê? de cobrir, né? Quando a gente tem aquela sombra que cobre aí por completo. Né? Então, é exatamente aí, o sol, a lua e a terra, eles fazem aí todos os dias esse jogo aí, né, de reflexão, de iluminar e de ter sombra. Ilumina tem sombra, ilumina tem sombra. E eu aposto que vocês não tinham aí, não se atentado a esse detalhe do jogo de sombras aí que a gente tem com o planeta Terra, né? E a lua. Opa, foi demais? Volta para a Maria. Então, voltando aqui, a questão da reflexão da luz, né? Que, como a Pró já disse, é um fenômeno que tem o quê? Ó, a luz, né? Ao encontrar um obstáculo. Aí, uma pergunta para vocês. Cheguei lá no banheiro, a luz está apagada, tem um espelho lá no banheiro. Eu vou conseguir ver o meu reflexo se eu não tenho luz? Consigo? Então, obviamente, eu preciso da luz para ter esse reflexo, seja ele no espelho ou, né? E um objeto polido, deu vários exemplos, utilizou, inclusive, o aparelho celular que tem ali, né? A tela, que ela tem aí esse poder de refletir, de reflexão, né? E aí, objetos espelhados, né? Que são esses objetos que são tão polidos que eles ficam bem fininhos, eles têm aí esse poder de reflexão. Que não vai ser o papel, que não vai ser o pente, né? E aí, a ideia do pente é justamente para mostrar para vocês, né? essas linhas aí da sombra e como, né? A Lua, a Terra e o Sol trabalham aí em conjunto e produzem aí o que a gente chama de fases da Lua, que é justamente essa posição da Lua aí entre o Sol e a Terra, tá? Bom, mas a nossa aula acho que ficou bem bacaninha, não deixem de fazer o experimento, quem fizer o experimento não esquece de tirar uma foto, compartilha, né? E marca aí a Seduc lá no Instagram que a gente consegue ter o controle disso aí, tá bom? Bom, nossa aula infelizmente chegou ao final, né? Tô toda fofolete, igual essa bonequinha, não esqueçam de lavar as mãos, de usar o álcool em gel, não só para... mas aí a minha família já está vacinada, mas não é só por conta do coronavírus, é por conta do quê? Da higiene pessoal e para não se adquirir nem se transmitir aí outras doenças, certo? Então, lavem as mãos, usem o álcool em gel e usem máscara sempre que for preciso, sintam-se todos aí muito abraçados e beijados, recebam aí, né? O coração da Pró Maria, né? refletido em cada um de vocês. Até a nossa próxima aula, um beijo enorme.